Ganha a dividida. Mectarian. Pode ser um ataque bom, vamos ficar de olho. Penalidade máxima para o Manchester United. Penalidade máxima para o Manchester United. E é gol! Ele não tremeu no pênalti. É, não pipocou, bateu bem e marcou. Muito treino durante a semana, Tiagão. Aí, quando a oportunidade aparece no jogo, fica fácil. Obrigado. 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 Obrigado.